boa noite pessoal este é um vídeo de apresentação da minha máquina de solda totalmente feita de sucata que eu posso falar dela usei basicamente três trafos de no break um deles é um no break de 3.000 va que me proporciona a maior corrente ele tem um relamento duplo de 6 milímetros pelo que me diga um parquímetro aproximadamente 6 milímetros eu separei eles peguei o um final de um enrolamento já piquei com o começo do outro fazendo 30 volts os dois davam os dois davam 15 volts no final era 30 volts o segundo trafo fazendo o papel do ar que fosse com o indutor ele é um indutor de corrente controla corrente o giro eu girando esse parafuso ele afasta o a bobina do do núcleo liberando mais corrente também tem um arc force utilizando o primário utilizando o primário do trafo no trafo fiz o ar que fosse para dar uma atenção maior e abrir com facilidade o arco pega do ac joga para um lado pega depois do indutor depois do indutor joga para o outro lado do ar que fazia força eu desliguei aqui porque tô com probleminha já já mostra é regula corrente saindo daqui vai direto para as pontes retificadoras tenho três no total essas pontos são de 50 amperes comprida china três pontos eu liguei uma só estourei então preferir ligar três não esquenta dissipador de processador 775 então foi no meio para ser um parafuso show de bola capacitor de fonte de pc são 60 no total 3330 por 200 volts seguindo a linha temos um indutor de saída os dois indutores são de do briques de 700 va esse aqui é só secundário que eu enrolei umas 25 espiras de fio 6 milímetros esse aqui tem umas 20 espiras de fio 6 milímetros caso do primário a saída sai cabo de 10 é que eu tinha na hora e agora a placa de controle tem uma fonte uma fonte de seja notebook sai 15 volts e sai 15 volts dela alimenta essa placa essa placa por sinal tem um regulador de tensão de 12 volts para alimentar os cores e um relê para ligar o trafo grande se ele sai do próprio no break dele os 15 volts passa por uma chave essa chave é a própria dele e ligando ligando a chave liga o relê fazer ligação rapidinho aqui e aí já volto para poder mostrar a identificação você identificação no painel o painel tem dois leds e o botão power voltando aqui pessoal ligado na energia elétrica 220 o led vermelho o led verde fica aceso ligando o led vermelho o relê atraca e o cooler liga ligando em si o trafo grande o relê atracado todas as conexões originais do próprio trafo já veio eu eu liguei na lâmpada série eu liguei na lâmpada de série eu não testei não cheguei a testar ainda só essa máquina porque eu ainda tenho que comprar a garra e a máscara o eletrodo eu já tenho eu testei na versão 1.0 essa versão 2.0 a 1.0 funcionou certinho eu peguei a máscara e o porta eletrodo separado ou emprestado aí eu usei testei funcionou direitinho porém o indutor da o indutor de saída era menor e não tinha que fosse então acho que essas modificações vão ficar bem melhor e vou testar agora por mim que eu tô tendo com esse arque force que eu queria uma ajuda de alguém que puder ajudar quando eu ligo o arque force parece que tem alguma alguma contra alguma contra bobina dá um consumo muito alto na lâmpada e um e começa a arrancar o o indutor que o normal da lâmpada esse trafo não consome esse trafo ele não consome nada da luta fica apagadinho você tem alguma coisa errada eu já cheguei a inverter a a o enrolamento inicial com final do do indutor o trafo de alta corrente já já cheguei a trocar a bobina fazendo a mesma coisa vice-versa e fica fica nessa de consumir bastante e isso é o problema que eu tenho fora isso eu vou ter que testar em sistema de inicialização tá bom ligando e desligando é isso aí quem puder me ajudar eu agradeço valeu pessoal